Me dá que você faça o trabalho, faz de qualquer jeito mesmo, só pra não enxergar em seu celular. Nossa, faz de qualquer jeito. Olha isso, velho. É, cara. Acabando com o futuro das crianças. Faz o trabalho de qualquer jeito e vem voltar pra live aqui. Se tiver fora. Ah, não, tem que ver quanto vai valer na sua média, entendeu? Aí você vem em porcentagem. Porra, se valer 100% de porcentagem, você se dedica 100% a isso. Dá pra paquerar professores? Dá pra paquerar professores? Você não tá acabando de paquerar ela? Porra isso, sempre dá, né, querido. Não, mano, que é real. O Wikipedia tá aí pra isso, querido. É, contra C, contra V, pessoal. Porra, a gente vai ficar, ah, fazer trabalho. O que é fazer trabalho? É copiar e colar e entender o que você tá falando ali. Dá uma lida, show e já era. Tem que seguir a dica do patinho. Olha os caras marcadinhos, olha os caras marcadinhos. Eu tô como? Rica? Sou rica. Tower, 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 tower. Negui pegou tower. Meu Deus, meu Deus. Oi, cara, vou pegar a oportunidade hoje pra torre matar geral numa partida do lado. Estudeu too late. Cheguei, fui na torre errada. Mas você pode aí, é, senão aí é melhor ainda que você vai pegar. Não, não, não dá cara ainda, opa, tio. Espera ficar estourada de janela aqui, aí você pega eles nas costas. Pois terinho. Fica, fica aí naquela camperadinha. Pegar a gente ali pra você pegar nas costas, eu aviso. Cadê a graça, querido? Cadê? Olha isso, olha isso. O cara pula. O cara pula, mas a arma não sai da mira, tá ligado? Ela fica assim, ó. Que bagulha de surda, tio. Bom, vamos lá, ainda estou na fase jogando de Bucky, já que muitas pessoas pediram. Então vamos lá, né? Vamos treinar horrores ainda com ele. Gente, tem que dormir, mas não quero. Eu entendo, cara. Tem o Patife, é muito legal ficar assistindo o Patife mesmo. É melhor do que dormir. Eu concordo. Só não é melhor do que dormir com o Patife. É isso, nada, nada é melhor que isso. Obrigado, gente. Eu sei que vocês concordam. Se o campeonato da opção fosse hoje, vocês ganhariam? A gente chamasse o rato e ele tivesse com aquele mesmo rack do último campeonato, a gente ganharia. É, verdade, aí sim, teria chance. Vou ver lá embaixo. Carrinhos, carrinhos. Carrinhos, carrinhos. Tem que vir em cima? É em cima, é em cima, é em cima, é nos quartinhos. Vamos lá, gente. Ai, não me estoura. Eu marquei. Oh! Ô, 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 Estério, vai até o final. Ah. Tem um spotzinho bugado lá pra você colocar na cama. Tem que descobrir se tem Frost. É, gente, eu não vi Frost. Tem ali, tem ali. É, Estério, vai até o final. Do lado da... Gen. Tem Frost? É, tem. Tem Frost. O pior é que pode ter que ir a maratona ali onde você estava, Patife. Ok, querido. Olha aí, ô, nofaga, vê se tem alguém andar de cima ali. Peraí, peraí, tem um cara aqui atrás. Não, não tem não. Não, não. É que alguém quebrou uma janela ou uma porta, eu achei que era. Ninguém tem cluster, não. Ô, Drizzy, mira aí, mira aí, mira aí, fica aí mirado aí. Peraí, peraí, eu vou subir aqui. Não estou não. Caramba. Calma, querido. Vai, 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 pode ir. Cuidado, cuidado com o bagulhinho aí no chão. Estério, chegou, tirou uma foto da galera e saiu fora. Nossa, eu ia matar o outro cara. Estou passando a frente, estou passando a frente. Devia ter matado o estério. O que você acha, Patife? Devia ter continuado atirando, matar o estério e o cara junto. Porra, não sei por que você parou. Gente, muito obrigado pelo smoke que vocês jogaram aí. Estou extremamente sério. Estou de olho na janela lá atrás de nós, mano. Estou de olho na janela lá atrás de nós, mano. Foi o smoke, está dentro da... Caralho, ele está entrando na smoke. Não, 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 não. Ah, mano, eu vi o barulho de alguém pular na janela e foi olhar para trás. Não quero inimigo. Para, Patife, para, Patife. Aí, boat. Porra, roubei o meu fio. Ainda reviviu o desgraçado. Fui eu, mano. Vou atirar. Boa time. Sério, mande a dos mandamentos de um transante, não. Só os piratas. O Drizzy deve mandar. Que porra é transante, mano? Que isso? Eu não sei, não. Mandamento de um transante. Mandamento dos moleques transantes? Valeu, Felipe Cuba. É nóis, mano. Valeu por estar em todas as lives. Em todas as lives, duvido. Eu duvido. Gente, sabe uma coisa que a gente tem que treinar? O que eu sou o rosto lindo, me anima todos os dias. O Funk dizia tudo isso para mim, mano, quando ele estava aqui. Ele acordava, olhava para mim e falava isso. O que eu sou o rosto lindo, anima todos os dias. O Funk mentia todo dia para você, Drizzy? Mas aí me tirou do bem, né, mano? Me deixava feliz da minha. É, isso é verdade, né? Restam 10 segundos. 5 segundos. Foda-se, vou tentar ir para a torrinha. Vou tentar ir para a torrinha, show. Não vai dar porque eu me atrasei. Eu estou de dock, dock não é muito bom para isso. Tudo bem. Os caras marcadinhas. Gostei, gostei, Funk. Opa, já matei um já. Opa, tem. Talvez eles saibam que eu estou aqui em cima, né? Estou na minha direita aqui, ó. Ai, ai, não dá para precisar da fácil. Entrou, entrou em cima de mim aqui, Funk. Ou você que saiu. Já dá para testar, mas eu estou aqui. Tem um miado lá embaixo. Onde? O time, mas está dando graça. Ah, deu muito azar, tio. Quebrei a porta com o maluco mirado para ela. Cadê? Está ali embaixo da torre. Ah, ele entrou na parte de baixo do torre. Olha, que merda. Quase me revivi, mano. Ah, eu pisei no cara, mano. Pisei no cara. Porra. Um cara lá que levou no time dele. É, não tinha o que fazer não, velho. Muito azar. Também, na hora que eu quebrei a porta, o cara estava mirado, velho. Olha, está aí, Dredd, do seu lado. Está vindo aqui, está vindo aqui, Funk. Onde? Aqui, não. Cuidado, cuidado. Está do meu lado aqui. Está parado ali. Onde, onde? Marca. Aí mesmo, Funk. Aí mesmo. É ali, mano. É na torre. É lá, é lá. É lá, é lá. É lá. É lá, é lá. Olha só na escada. Não avança, não avança. Só olha na escada aí. A gente mata e desce e a gente toma no cu. Estou pulando aí, Funk. Vou ver se ele não está dando uma volta aqui. Beleza. Está mesmo, está mesmo. Caralho. Que susto, mano. Mano, esse cara, ele deu muita sorte, tio. Ele deu muita sorte. Toda hora que ele pegou alguém, era tipo alguém correndo, alguém pulando, alguém quebrando. Porra. Caralho. Caralho, a partida parece que nem passou, tio. É ódio. Felipe, da Silva, aproveitando essas músicas para enrolar um baseado aqui. Eita. Marolê.